A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meninas, um ótimo dia pra vocês. Chegando aqui pra gravar mais um vídeo, tá? Hoje eu... Ó, já tem duas semanas que eu tô aqui procrastinando mesmo pra gravar esse vídeo. Mas é que aconteceu tanta coisa durante essas duas semanas e eu queria um momento certo. E eu vi que esse momento certo não tava chegando. Falei, quer saber? Hoje é um sábado de manhã. Bom, meninas, quero conversar com vocês hoje. A próxima vai ser grande. Prepara o café, prepara o chá. Se vocês gostam de história, o vídeo vai ser grande, viu? Eu dividi esse vídeo em três partes, mas vai ser tudo nesse vídeo aí que vocês estão assistindo agora nesse momento. Vou começar de manhã pintando meu cabelo. À tarde eu vou continuar na hora que eu voltar porque eu vou colocar uns cílios hoje. resolvi ver se dá uma repaginada aqui nesses olhos, né? Porque, olha, ai, gente. Não tá muito legal, não, bater aqui a porta. Então, ó, aí eu vou pintar o cabelo hoje. Vou dar uma ajeitada. Vou pintar aqui junto com vocês. A cor vai ser... Vou mostrar aqui loiro. Gente, tô seguida. Ó, essa é a cor aqui, ó. 7.7. Loiro, natural, marrom. Tá? É essa tinta aqui. Vou mostrar aqui o antes e depois do cabelo. Tá? Tá bem avermelhado, viu? É essa cor mesmo que vocês estão vendo aí. Eu acho que a minha câmera... Essa câmera é do meu celular novo. Do Xiaomi. Xiaomi. Eu não sei falar. Acho que é Xiaomi que fala. E eu achei que tá um pouco esbranquiçada, assim, a imagem. Mas acho que dá pra ver, ó. Ó. Muito cabelo branco, né? Então vou tá pintando aí hoje, ó. E tom avermelhado. Aí já tá nascendo preto aqui também. Então tá uma coisa de doido aqui. Vamos lá, vamos pintar. Já vou falando aqui pra vocês, ó. Eu passo um olhinho. Sempre antes de pintar meu cabelo, eu gosto de passar bastante óleo pra dar uma hidratada, viu? Antes de receber a quinta. O que eu vou usar é tinta... Ui! Tá caindo. O que eu vou usar é tinta mesmo, tá? É tinta... Eu amo essa tinta. HidraGross. Ela é muito boa. Muito hidratante. O cabelo fica muito, assim... A tonalidade que ele oferece fica bem concentrada mesmo no cabelo. Essa cor eu nunca passei. Normalmente eu uso preto ou preto azulado. Tá? Mas eu tô querendo mudar um pouquinho a tonalidade da cor do meu cabelo. Então tô me arriscando agora nessas novas cores. Cores do tom chocolate... Castanho, sabe? Mais acastanhado. Eu quero dar uma clareadinha no meu cabelo. Então tô... É... A cada dois meses, um mês e meio, eu aplico uma tinta. E tá saindo um pouquinho do preto. Porque o meu cabelo tava muito, muito preto. Mas bastante. Sem dó. E esse olhinho aqui... Eu compro em loja de produtos de cosméticos, sabe? E ele é bem baratinho. Se eu não me engano, foi R$13,50. Olha. E ele é muito bom. Esse daqui é da marca Inoar. Cicatre Fills. Então, é bom pra proteger, viu? Quando vai passar química, é bom pra proteger. Fazer hidratação. Quando você for fazer hidratação também. É bom passar um pouquinho nas pontas. Fica muito bom. Gente, ó. Cabelos devidamente protegidos, brindados. Tá bom? Vou contar um pouquinho pra vocês da minha história. Tem meninas que já tá acompanhando há algum tempo. Já me conhece. Né? Eu gravo muito o Diário da Dieta. Gravo um pouquinho do meu dia. Gravo um vlog. Né? Vídeos em gerais. Mas hoje eu vou contar de uma decisão. É... Pra vocês. Se vocês, assim... Querem me ouvir. Então, eu vou começar já contando aqui. Que eu tive uma boa oportunidade pra largar meu trabalho. Não planejei largar meu trabalho esse ano. Tá? De 2023. No mês de agosto. Não planejei. Né? Eu estava bem incentivada a trabalhar muito. Porém, aconteceu uma mudança, assim, radical. Foi no meato, assim... No mês de março. A gente trabalhou normal e começou um boato. Ah, a empresa vai sair. A nossa empresa vai sair. Essa empresa que saiu agora do nosso... Do meu trabalho. Ela já está lá seis anos. Vou voltar um pouquinho pra vocês entenderem. Bom, vamos lá. Vou começar aqui falando a minha profissão. Eu sou técnica de enfermagem. Trabalhava, né? Até duas semanas atrás no UPA. Que é uma unidade de urgência e emergência. Lá é uma unidade onde a gente interna paciente. Tem os cuidados na... Na aula de internação. Que são os cuidados básicos. Tem a UTI também, que é a sala amarela. Tem a sala vermelha, que é... Atende urgência, emergências. Tá? Internação. Transferência de paciente. Tá? Cuidados de emergencial mesmo. Sutura. Transferência. Quando a pessoa está infartando. Ou quando está com o princípio de infarto. Diabetes. Todos os tipos de... De cuidados que vocês podem imaginar. A gente atende lá. Né? Tem a ala da internação. Tem a ala da UTI. Tem a sala da sutura. Tem a sala da medicação. Ortopedia. Raio-X. Tudo que vocês imaginarem. Apenas nessa unidade não tem o centro cirúrgico. Não faz cirurgia. Lá também atende criança. Tem a pediatria. Tem o consultório do ginecologista. Aonde são feitos alguns partos. Que não dá tempo de transferir também. Às vezes a mãezinha chega lá. Gritando de dor. E tem que fazer o parto na sala mesmo. Né? E depois transferir pra... Pra unidade hospitalar. E aí vai. Né? Eu... Trabalhei muito feliz nesse lugar. Sou muito honrada e grata por o meu trabalho. Porém, todos sabem que a enfermagem, o psicológico, a mente, é o que mais prejudica. E nos últimos dias eu andava um pouco cansada. Mas não pelo fato do trabalho. Pelo fato de outras coisas que aconteceu ao decorrer deste ano. Tá? Eu não tinha planos de sair do trabalho esse ano. Eu não tinha. Eu não queria sair. Tá? Vou falar bem a real pra vocês. E eu nem sabia que essa empresa que eu trabalhava ia sair. Foi assim. Né? No meado lá de março, abril, começou um boato. Né? Aqueles boatinhos no hospital que a empresa iria sair. E nananana. Até então ninguém divulgou nada. Ninguém falava nada. Aí aquilo já gerou uma tensão em todos e todos perguntavam. Será que a empresa vai sair e tal? Aí depois começavam aqueles boatos. Ah, vai ser mandado embora. Fulano vai ficar. Ciclano vai sair. Então isso daí deixou a gente bem, sabe, chateado, abalado. A maioria, sabe, das pessoas ficaram muito chateada, muito abalada. Porque as pessoas precisam do trabalho pra pagar suas contas, né? Elas precisam daquele emprego pra poder estar vivendo, sobrevivendo aqui. Aonde nós moramos, né? E aí, né, com isso gerou uma tensão muito grande. A minha decisão foi no último dia mesmo. No meu último dia de aviso prévio. Tá? Eu não planejei mesmo sair de verdade. Tá? Foi uma decisão repentina. Passado aí, abril, maio, junho. Aí junho firmou. Falou, ah, a empresa vai sair. Vai entrar outra empresa, né? E aí então começa, né, gente? Começa, a empresa vai sair. Aí sim que tensão rolou. Continuamos o nosso trabalho, porque precisamos continuar trabalhando. E aí, nesse meato aí de junho a julho, né? A nossa empresa veio com os papéis do aviso prévio, falando que a empresa estava se retirando. E que eles iam acertar, fazer as coisas que precisavam fazer conosco, com a gente lá, né? Na empresa. E iria entrar uma outra empresa. Tá bom, né? Aí, assinamos nossos avisos prévios, né? Todos preocupados, uns não, uns sim. Eu me preocupei, mas procurei não, sabe? Deixar isso tomar conta do meu coração. Aí, o que que aconteceu? Deu-se os 30 dias do aviso prévio. Na última semana, ninguém sabia que empresa ia entrar, se a gente ia continuar trabalhando, se não ia. E nessa última semana, que eu comecei, meus pensamentos começaram a ficar bem apurados. Eu falei, ai, cara, eu fiquei muito desanimada, sabe? Por essa situação que ocorreu. Mas eu não queria tomar nenhuma decisão precipitada. Eu tive uma oportunidade de sair pra descansar um pouco, né? E não entrar nessa nova empresa. Eu tinha aquela coisa ainda, né? Será que a outra empresa vai me querer? Será que não? Pois a outra empresa me quis sim, me deu o papel pra me contratar novamente, me deu os documentos. Mas naquele dia que a empresa chegou lá pra contratar a gente, eu falei, ai, eu acho que é o meu momento de parar um pouquinho, né? Minha mente, eu queria dar uma oportunidade pra entrar coisas novas na minha mente, né? Coisas que eu não vivi ainda e que eu quero viver, que tem no meu interior que eu quero viver. Não que eu não goste da minha profissão, do que tudo que aconteceu lá dentro, de tudo que eu aprendi. Mas eu queria viver uma coisa nova. Então, nessa semana aí, né, eu fui orando a Deus e Deus me colocou um projeto na minha mente. O qual eu tô desenvolvendo agora. E aí, né, entrou o papel da nova empresa. Eu falei que não, não ia ficar. E saí do meu CLT, tá? Com uma remuneração, um salário que paga minhas contas. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Eu saí do meu CLT, da minha carteira, registradinha assim, pra me aventurar numa coisa nova, em casa, pra me trabalhar em casa. É isso aí. Vou falar bem claro pra você, pra trabalhar em casa. Se vai dar certo, eu coloquei nas mãos do Senhor. Se não der, só peço que Deus me dá saúde pra me continuar. E é isso, tá bom? A segunda parte desse vídeo vai ser depois que eu tiver com meu cabelo já pintado, que agora eu vou colocar essa tinta no cabelo. Bom, bora lá. Ó, na caixinha aqui, tem esse passo 1 aqui. Linho pra lavar o cabelo também, esse aqui, ó. Na hora que você tirar a tinta e passar o shampoo, você hidrata com esse creme. E essa daqui é a tinta, tá? Vou preparar aqui. Pronto, gente. Passei aqui esse creme aqui, ó. Pra proteger, pra brindar os fios. Chique, né? Esse negócio. Não tinha a mente o meu... Uma vez eu comprei essa caixinha aqui, porque eu não compro sempre dessa daqui, não. Tem vezes que eu compro de outra marca. Não tinha esse daqui, não. Agora tem. Já preparei a tinta. Deixa eu levantar aqui um pouquinho pra vocês verem. Ó. E eu gosto de aplicar, gente, sempre só nessa parte aqui. Depois eu puxo pra baixo, tá? Porque aqui, praticamente, já tá descolorido, né? Já tá pintado. E aqui, não sei por que, clareia quando faz... Aí eu faço minha celulagem, e aí fica nessa tonalidade aqui, ó. Vermelha. Né? E aqui já tá preto. Mas agora eu tô passando outra cor, né? Vamos ver o que que vai dar. Normalmente, gente, não fica muito claro, não. Viu? Quando eu passo as cores mais clarinhas aqui, no meu cabelo preto, não fica tão claro, não. Fica mais escuro mesmo. É só pra tirar esse queimado aí da química, né? Fica mais escuro mesmo. Fica mais escuro mesmo. Oi, meninas! Tudo bom? Voltei! Gente, olha, já nem é sábado mais por aqui. Hoje já é... Quarta-feira, gente. Quarta-feira que eu vim dar continuidade nesse vídeo pra terminar de dar o meu testemunho, né? O que eu quero fazer... Pera aí que eu já vou falar. Mostrar aqui a tinta, né, gente? Vocês estão vendo que aqui tá preto, aqui tá meio vermelhado, cobre. Gente, a tinta pegou bem aqui, ó. Pegou muito bem, né? Porém, no restante do cabelo não pegou, porque há muito tempo que eu pinto meu cabelo de preto. Há muito tempo mesmo, gente. Então, até chegar, né, a descolorir todo esse cabelo, eu vou ir cortando, né? Daqui a uns dias eu vou cortar meu cabelo, né? De novo aqui. Até descolorir tudo, né? Vai um tempinho. Vamos ver, né? Se eu não vou desistir. Então, meninas, parei lá a janta pra vir falar com vocês, né? Tô agora fazendo janta. E vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Tá melhor. Né? Então, como vocês viram, né? Decorrer aí dos meses, vocês vão vendo meu cabelo mais aloirado. Quero mudar um pouquinho. Coloquei os cílios. Nossa, ficou muito, sim, diferente esse tacô. Eu adorei, gente. Adorei mesmo, né? Deu uma mudada, deu uma repaginada. Gente, show de bola, gente. Só façam isso que é muito bom. Tô tomando aqui um chá de... Tá ali. Gumberry. Acho que é Gumberry. E de chia também. É um chá gelado. Gostosinho. Mas não tem açúcar nenhum. Bora continuar aí contando o que tá acontecendo com a minha vida, né? A revolução, né? Que aconteceu nas últimas duas semanas aí, né? Então, a empresa que eu trabalhava, né? Saiu, mandou o pessoal embora. E a outra, que assumiu a unidade do UPA, contratou a maioria das pessoas. Umas, eles mandaram embora. Outras, né? Eles pediram pra ficar. Eu, eles pediram pra ficar, né? Glória a Deus, né? Sinal que o serviço ainda tá, né? Valorizado. Mas, mediante essa situação aí de mudança de empresa. E eu tava esperando as minhas férias. Eu tava esperando... Gente, eu tava esperando as minhas férias. Louca pra sair. Porque, gente, né? Cê pensa, né? Nove anos nessa empresa. E aí, passa o ano. Cê trabalhando o ano inteirinho. E não sai só as férias. Aí, de repente, a empresa fala que vai sair. Ah, minha cabeça ficou assim, sabe? A milhão. Sabe? Eu falei assim. Conversei com meu esposo. Cheguei em casa do trabalho, né? Conversei com meu esposo. Falei pra ele. Ah, tô querendo sair. Ele falou, você que sabe, né? Só apenas, né? Vai ter que tomar mais cuidado, né? Pisar mais um freio. Eu falei assim, é. Então, vou aproveitar que a gente tá nesse momento aí de transição de empresa. E sair. Vou descansar um pouquinho. Aí, ele tá bom. Concordou comigo, né? Fizemos as contas aí. Vai dar pro mês. Vai dar pra tocar os meses aí que eu vou ficar em casa. Né? Vou entrar no segurão de desemprego também, né? Daqui uns dias. E vou ficar em casa. Mas, logo que eu já, no primeiro dia que eu desinculei, né? Falei que eu não vou mais trabalhar mais. Eu já me preocupei de fazer alguma coisa em casa pra ganhar um dinheirinho. Uma linda extra. Um dinheirinho que agrega aí as finanças nossas, né? Aí, pensei várias coisas e cheguei numa coisa assim que eu... Ai, gente. Foi genial essa ideia, né? Uma coisa que eu já amo fazer. Eu amo, amo. Gente, pensa numa terapia que é mexer com plantas. Faz muito tempo que eu já cuido de plantinhas. Desde a época que eu morava no apartamento. Eu amo fazer artesanato. Eu amo pegar aquele tempo. Sabe aquele tempo que você senta pra fazer aquele projeto que você criou? A sua mente esvazia tanto, de um jeito. E você fica tão concentrada naquilo que você tá fazendo. Tão concentrada. E você quer acabar. Aparece que na sua mente você vê o resultado. É muito gostoso. E você não tem, assim, nada de errado. Nada de errado. E o ambiente ao seu redor, você tá na sua casa. É muito gostoso. Isso pra mim tá sendo uma medicina. Eu tô tão feliz com tudo isso que tá acontecendo na minha vida. E aí, eu comecei a buscar, né? Conhecimento com suculentas. Pra trabalhar com lembrancinhas personalizadas. Sabe? E no momento, eu ainda não tenho pra mostrar pra vocês. Porque ainda faltam alguns instrumentos. Alguns equipamentos. Instrumentos. Olha. Tô no hospital ainda, né? Instrumentação cirúrgica. Ainda falta, gente. Alguns equipamentos pra eu... Estar montando o meu... O meu material que eu vou divulgar no Instagram. Vou divulgar nas minhas redes sociais. Vou oferecer pra pessoas desconhecidas. Entendeu? E... Ir lá bancar nesse... Fala pra mamãe que você já andou e já cagou. E você foi no meu carro? Tô agora. Primeiro. Eu sou tão grata ao Senhor. Eu agradeço tanto a Deus pelo que Ele já fez na minha vida. E pelo que Ele continua fazendo. Né? Eu glorifico muito, muito a Deus. Pois foi um momento que eu nunca planejei ficar em casa esse ano. Tirar um tempo pra mim, um tempo pra minha família. Nunca planejei isso. E simplesmente aconteceu. Então, eu confio no Senhor. Os planos deles são maiores. Maiores não. Os planos deles são melhores que os meus. E eu dou glória a Deus. Eu sou muito grata. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dependendo dos seus objetivos, do que vocês querem conquistar na vida, o que vocês querem almejar. Sendo uma técnica de enfermagem, um técnico de enfermagem, você até consegue. Mas você teria que trabalhar em dois ou três plantão. Tá? Dependendo de onde você quer chegar. Né? E alcançar. Né? Como você quer viver esse mundo corporativo. Né? Que você tem que trabalhar, comprar uma casa boa. Né? Deixar as coisas até pros seus filhos, né? Pagar o que é seu. Então, num só emprego, não paga não, viu? O nosso piso salarial ainda não saiu. A gente não foi remunerado ainda com o piso salarial da enfermagem, né? Por enquanto, só conversa ainda. E, pelo menos na minha empresa, ainda não entrou em vigor esse salário aí do piso salarial. Vamos ver pelos próximos meses. Vamos ver pelos próximos meses, né, gente? É gostoso os cuidados humanos, né? A gente ter humanização, humanização na enfermagem. De cuidar com carinho, com amor, né? Você ver a cura, se dedicar ali pra uma pessoa, né? Um enfermo naquele leito. Mas é muito tóxico ao mesmo tempo. É muito tóxico. Porque a gente tá lidando com o ser humano, né? E só Deus sabe como que é a mente do ser humano. A gente lidar muito com pessoas que tentam se matar, né? Que a gente, lá, é diagnosticado como auto-extermínio. Chega muito usuário de droga, muito dependente químico, muito surto psicótico, muita pessoa doida mesmo, sabe? Então, a gente lidar com várias pessoas assim. E tem que aplicar medicações fortes pra poder sedar. É difícil, né? E lidar com um doente. Você se ver, se deparar ali com um doente. Muitas vezes, o doente, ele, a maioria das vezes, ele só reclama porque ele tá com dor. Porque ele quer a casa dele, né? Ele quer ser tratado bem. E por mais que você não tenha tido um dia bom, ou esteja cansado, você tem que cuidar daquela pessoa. Porque é uma pessoa que depende de você. É o seu trabalho, então você precisa cuidar. E é o que eu fazia, né? Cuidava com muito amor, muito carinho, com tudo que eu podia fazer pelos pacientes. Mas, eu precisava do meu tempo. Então, como a empresa saiu, eu resolvi sair também, tá? A outra empresa que entrou, me chamou pra ficar. Eu falei que não, que eu precisava de um tempo pra mim, pra descansar, né? Devido a eu não ter tirado férias. E como entrou a empresa nova, eu não ia ter férias, né? Aí... Amor, dá uma olhada na carne pra mim. Dá uma olhada na carne pra mim. Aí, gente, sabe como é que é a cabeça de mulher, né? Mulher não para e é sempre preocupada. Já cheguei em casa. Ao invés de eu descansar, já inventei coisa pra fazer. Não, põe mais água, amor. Põe mais um copo d'água. Então, mexe. Então, meninas. Aí, saí. Saí. Naquele primeiro dia que eu fiquei em casa, me senti livre. Me senti aberta pra fazer novas coisas. Mas eu pedi muita direção pra Deus. Como me conduzir. Como me guiar numa coisa. Eu sou cara. Não deixa eu não. Eu tô indo, senão ele vai. Tinha doente a conta. Que horas são? Sete e meia Tchau Essa é a mulher mais rica da minha vida Mais bonita Minha princesa que Deus me deu Minha... Fala alto, o pessoal gosta de escutar você A minha rainha A mulher mais linda que Deus me deu da face da terra O coração mais lindo e puro que eu já conheci na minha vida Que eu amo muito Esses dias eu tava na igreja Sentado num cantinho Onde sempre ela fica comigo Quando eu fico escalado pra terminar o estacionamento O pastor Marcos chegou e perguntou Tá faltando alguém aí? Aí eu olhei pro lado Aí eu entendi o que ele falou Falei, pastor, tá trabalhando Aí ele falou, eu vi que só tinha metade aí Faltou outra metade Beijo, Marcos Direto da casa, hein? Então, ministrar sem bíblia Tchau, bíblia, com Deus Tchau Então, continuando Meu marido chega... Nossa, quando ele chega Aí o barulho Bom, o marido foi pra célula agora Vou terminar de fazer a janta Hoje eu não vou pra célula Preciso terminar de fazer um trabalho aqui no notebook E vou ficar em casa Mas cozinha não quieta Bom, acho que agora dá pra falar Então aí Sabe como é que mulher é? Mulher não quieta, né? Eu, nossa, tô me desacelerando aos poucos Essa semana que eu consegui ficar um pouquinho mais tranquila Mas nas primeiras semanas que eu fiquei em casa Eu fiquei muito agitada Eu não conseguia parar Não conseguia dormir Nossa, tá muito estranho Agora que eu tô conseguindo acalmar um pouco Né? E colocando a cabeça mais em ordem Sabe? As coisas mais no lugar Planejando melhor as coisas que eu quero fazer Então eu vou trabalhar com lembrancinhas de suculenta Personalizada Né? Tô fazendo um curso online Que é o que eu vou fazer agora Tá? É... Detalhes Né? Personalizar um rótulo, gente É uma tarefa difícil Eu tava... Eu vi a aula Gente do céu Tem que ter muita paciência Mas é gostoso criar Porque você tá criando algo que você fez, né? Você tá projetando algo que você fez Através de uma cliente Olha, eu quero tal, tal, tal O que você pode me oferecer? Você vai lá com a sua ideia Ó, eu posso te oferecer tal coisa Aí você cria um rótulo bonito Já tem o carro-chefe Que é as suculentas Que são lindas, né? Que vai decorar esse rótulo E mais as tags Então no momento vai ser isso Eu vou começar a trabalhar Com lembrancinha Coloquei diante do Senhor Que abençoe esse projeto Que dê tudo certo Que consiga cliente Em nome de Jesus, gente Né? Olhem por mim também Viu? Vocês aí Torçam por mim Que dê tudo certo Vou tá gravando vídeos e vlogs Pra vocês também Né? Eu fazendo Criando Esses projetos Tá bom? Eu espero muito Que vocês Se inscrevam no canal Porque vai ter bastante vídeo Também de rotina Né? Tem bastante vídeo aí Que eu quero fazer com vocês Né? Voltando aí O dia da dieta também Né? A todo vapor E é isso, gente Agora estou em casa Né? Sou autônoma Né? Agora sou autônoma Não trabalho mais No CLT Vou trabalhar por conta Vou abrir meu próprio negócio E a minha torcida É que dê tudo certo Em nome de Jesus Tá bom? Eu tô recebendo assim O super apoio Da minha família Tá? Inclusive até O meu pai Minha mãe Que falou É isso mesmo Simara Precisa de um momento Tem hora que a gente Precisa parar Né? Porque a vida da gente É muito curta E tem hora que a gente Tem que dar espaço Pra o Senhor Entrar na nossa mente Pra ver o que Ele quer Né? A direção que Ele quer Ao nosso respeito E eu creio Que Deus vai Me guiar Pra propósitos É... Dele Né? Não de mim Mas dele Né? Ele vai me encaminhar Ele vai me trazer clientes Que vão precisar Do meu trabalho E através Né? Da minha história Sei Não sei o que Deus Quer pra mim Eu tô assim É... Puramente sendo guiada Pelo Espírito Santo Esse momento É meu mesmo Entendeu? Meu com Deus Meu com o Senhor Meu momento de De ver A minha capacidade Até onde eu possa chegar Pra poder conquistar Alguma coisa Até onde eu posso criar É... Projetos na minha mente Que... Eu confio Que dê certo Né? Ai... Eu sou muito grata Eu sou muito grata A Deus Deixa eu falar um negócio Pra vocês Não falei pra vocês Né? Então Eu tava falando pra vocês De pessoas que tem que Trabalhar até em dois Empresos de emprego Dependendo do que você Quer conquistar Né? Eu... A minha opção Assim Não foi Sabe? De fazer grandes Compras Né? Como uma casa Comprar um... Um carro melhor Eu preferi Ficar com um carro Mais barato Né? Eu moro de aluguel Eu tenho um apartamento Que eu alugo Né? E com o dinheiro De aluguel Eu pago O aluguel Dessa casa Apenas complementando Uma porção Do valor Né? E essa foi Minha opção No momento Pra mim Foi o melhor Pra mim No momento No futuro Né? No futuro A Deus Pertence Se ele Né? Quiser abrir a porta As comportas Do cerro Assim Que fala Lu Pode comprar Tá? Eu tô com você Você vai conseguir pagar Você, seu esposo Vai conseguir pagar Eu compro Mas no momento É isso que eu tô vivendo Tá bom, gente? Então aí Eu trabalho Trabalhava só Em um plantão Então dava pra eu Pagar minhas contas Do mês E me... E comer até razoavelmente Eu comia bem Porque meu esposo Até sai pra Comer fora De vez em quando Comer um lanchinho Às vezes Comer uma comida A gente sai Então Dava pra gente viver Né? E é isso Agora eu não sei Como é que vai ser As lembrancinhas Porque eu Eu tenho uma cliente Já Pra falar bem a verdade É uma cliente Da minha célula Né? E eu mesmo Antes de começar Meu projeto Ela já confiou em mim De eu fazer A lembrancinha Do casamento dela Né? Então assim Eu creio que o senhor Né? Já abençoou Esse empreendimento meu Né? E eu tô muito feliz Quero conversar muito Com vocês Tá? É... Se vocês tiverem Alguma dúvida Sobre Emprego Né? Como É o acerto De emprego Como é... Se vocês tiverem Alguma dúvida Gente Eu estou por aqui Tá bom? Coloquem nos comentários Né? Sobre as coisas Que vocês têm dúvida E se Deus quiser Minha cabeça agora Vai ficar em ordem Pra eu gravar vídeos melhores Mais bem explicadinhos Pra vocês Sem, sabe? Sem precisar montar Quebra-cabeça Porque os últimos dias Meus vídeos Tava bem ruimzinho mesmo Eu admito Tava bem ruimzinho Não tinha começo Nem fim Tava bem ruimzinho Mas agora Se Deus quiser A organização chegou Novamente por aqui Tá bom? E eu quero Agradecer a todas vocês Tá? Um grande beijo Muito prazer Muito feliz Pela companhia de vocês Um prazer em conhecer vocês E que vocês estão aqui Tá bom? Que Deus abençoe A vida de vocês Grandiosamente Coloque seus planos E objetivos Diante do Senhor E Ora E ação Viu? Porque orar Significa Orar E agir Ora e age Viu gente? Eu já tô aqui também Ó Eu quero Se eu sonho em ter Sem empreendedora Sonho Mas ó Tem que colocar a mão na massa Eu tô acordando Seis horas da manhã E só vou dormir Dez horas da noite Viu? Mas é uma coisa Que você gosta Porque se tá dentro Da sua casa É leve E é gostoso Um beijo Tchau Tchau Obrigado.